Fala pessoal, tudo bom com vocês? Comigo está tudo bem? Quero estar mostrando pra vocês um portão feito com pallet Aí eu fiz o esquadrejamento do portão, o melhor que eu estava fazendo Mostrando aí as ripas do pallet E vou mostrar pra vocês o que é pallet Pra quem não conhece, é isso aí Isso aí é o pallet Esses pallets eu não paguei nada por eles Aqui eu já esquadrejei, já puxei a linha, já botei duas linhas Peguei uma tauba no início, uma tauba no final E puxei uma linha pra deixar a parte de baixo certa Pra mim não tem que ficar medindo de um a um Eu botei 10 cm da régua pra baixo Todos eles vão ficar com 10 cm Coloquei também uma tauba pra servir como base, como medida Aqui já está a primeira parte finalizada, pronta E vai ter a segunda parte Esse portão vai abrir pra dois lados, são duas partes A parte de baixo está certa, como vocês podem ver E a parte de cima está desigual Por que? Vai ser feito o acabamento na serra tico-tico Aí falando com vocês, o meu tio já chegou pra me ajudar E está aí dando uma parte redonda, tipo um moldezinho Ele está arriscando, tá? Uma parte arredondada que ele vai estar fazendo acabamento aí na serra de tico-tico Vou estar mostrando pra vocês como vai ser feito esse acabamento Eu quero estar pedindo o seu like, pedindo a você que se inscreva Passa a estar me seguindo e comente aí Aqui já está fazendo corte já na serra de tico-tico Pra quem não conhece Pessoal, eu nunca fiz isso, tá? A primeira parte eu fiz E essa segunda parte ele chegou pra estar me ajudando Eu nunca fiz nada relacionado a isso Isso pra mim é muito bom, é muito gratificante Poder estar fazendo isso, algo que eu nunca fiz mesmo Então ou seja assim Se você tem dúvida, deixa nos comentários Eu estarei fazendo um vídeo também mostrando ele finalizado Eu fui terminar esse serviço, já era 11 horas da noite Então não deu pra mim fazer um vídeo mostrando ele finalizado Mas eu tirei fotos e no final vou estar mostrando as fotos pra vocês como que ficou Mas pra mim ficou muito bom Até porque, poxa, nunca fiz isso, nunca fiz mesmo Às vezes você fala, tá mal feito Mas eu até recebo a crítica de vocês Mas pra mim é muito gratificante Eu nunca fiz mesmo Vou estar deixando as fotos pra vocês Ó, aqui já está uma parte aí concluída Ó, a primeira parte já está concluída E o portão pronto No lugar Vou fazer um vídeo pra vocês